Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave, apontam que no país o número de motos em circulação aumentou mais de 33% entre janeiro e março deste ano. Alguns fatores influenciam para esse crescimento. O preço do combustível e o trabalho de delivery são exemplos. Ao mesmo tempo, uma realidade preocupante tem sido registrada. O índice de acidentes envolvendo motocicletas tem crescido. Em mais de 70% dos acidentes de trânsito que são registrados pela CPTRAN, há motociclistas envolvidos, quer seja como vítimas, quer seja como condutores, inclusive alguns até embriagados. Percebemos um aumento significativo da quantidade de motocicletas nos últimos anos, quer seja pelo aumento do combustível, quer seja pela inclusão de trabalho. Muitas pessoas passaram a trabalhar com motocicletas, mas ao mesmo tempo também aumenta-se a imprudência no trânsito. Somente este ano, até o final de julho, Sergipe registrou 524 acidentes de trânsito. Desse total, 335 foram com motos, 21 com ciclomotor e com motoneta foram 52. No Hospital de Urgências, o governador João Alves Filho use, a cada duas horas, uma vítima de acidente de moto é atendida. Para minimizar os riscos à vida, o uso do capacete é essencial. Além de ser obrigatório, o capacete é o cinto de segurança do motociclista. Quantas e quantas vidas já foram salvas pelo simples fato do condutor estar usando corretamente o capacete, ou seja, com a devida jugular para que ao se envolver em acidente, o capacete não folgue e consequentemente a cabeça, que é uma das partes mais frágeis do corpo, sofra algum dano. A palavra de ordem é prevenção. A recomendação dos especialistas é que os condutores realizem a direção defensiva. O motociclista é um condutor que tem muita fragilidade em relação aos outros veículos do trânsito. A atenção, os cuidados com a sua motocicleta, principalmente em períodos de chuva, fazem com que redobre-se a atenção e os cuidados necessários. E o principal, muitas motociclistas inclusive já foram flagrados conduzindo suas motos com celular na mão ou até mesmo embriagado. Cabe a você motociclista sair de casa e retornar com tranquilidade.